Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e seus amigos vão derrotar o Iron Man do Mal, o Homem de Ferro do Mal. Mas será que o Homem-Aranha vai levar um furo no peito? Você vê no vídeo até o fim pra conferir. Ai, irmão, essa água tá geladinha. Ai, tá uma delícia. Eu tô com problema no pulmão, não posso entrar. Caraca, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque daí pega friaste no meu pulmão e eu vou morrer. Visão não cria. E esses super-henóis que tão ali no outro lado da piscina? Vai, Capitão! Vai, Capitão! América, 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 América! América, é-há! O América, é isso aí, Capitão América! É o robôzinho, é o robôzinho. O que é isso? Pô, ó! O que é isso? Só que eu tô com uma paradinha no lugar. Aê, Chiru, o que você achou desse passinho? O que você achou desse passinho do Capitão América? Ah, meio muito estranho, viu? Olha, tá ligado aqui. Vou tomar um solzinho, pegar uma marquinha, porque eu tô precisando, né? E você também, você é muito magrelo e branco. Acendendo o balão. Meu Deus! Caramba, que doideira, pessoal. Você tá tocando uma flauta. Olha só, agora o que nós vamos ter que fazer? Oxi, o que é? Peraí, que barulho foi esse dentro do seu traje, Capitão América? Tem alguma ameaça pela cidade? Ai, não, 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 não. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o Capitão de lá. África! Caramba, é o Capitão África Latina. É, quer dizer, Capitão África do Sul. Ele virou um, a saída da África. Temos um problema diretamente na nossa cidade. O Homem de Ferro ficou louco e ele está acabando com a cidade. Não acredito, o Homem de Ferro, ele ficou louco. Ele não pode ficar louco, ele é muito poderoso. Lá, 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 tô nem aí, tô nem aí, ninguém vai tirar a minha paz. Lá, 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 lá. Ei, esse Hulk não tá nem aí pra nada. Por que você tá dançando pra caramba aí, hein, Capitão África? Yes, eu adoro dançar, eu quero ganhar competição de ginástica tipo a Daniele Politora. Caramba, eu nem conheço essa coisa. Ai, mas olha só, deve ser muito incrível ser ginasta. Se for mulher, porque se for homem, com certeza você... Ah, 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 e olha só, quer ver o que eu sei fazer? O quê? O que é isso? Uou! Nossa, ele faz flexão com bilada. Ó, bilada 1, bilada 2, bilada 3 e... Parece a nova doce da Anitta. Yes, eu adorei, cultura brasileira de qualidade sempre. Agora eu vou atrás do Homem de Ferro. Caramba, ô Capitão América, volta aqui. Nós três precisamos ir juntos. Ai, esqueci, eu sou tipo um gavião. Ai, tá, vamos chamar ali a nossa amiga, a Shihuk, que tá meditando. A Shihuk, para com essa baboseira de meditação. Ela tá quietinha, acho que ela perdeu as contras vocais, o Capitão América. O que você quer, meu saco, o que você quer? Olha só, olha só, organização, devemos ir direto, acabar com o Homem de Ferro, tá bom? Eu sou a líder do grupo. Nossa, por que você tá falando assim? A Capitão América é a vida LGBTQ. Tá, olha só, Capitão América, vamos fazer o seguinte, ensina a gente... Ai, me deixou cair na água gelada, gelada. Ah, o que vocês querem? Olha só, Capitão América, nós queremos muito derrotar o Homem de Ferro, porque ele está destruindo tudo. Então tá bom, primeiramente vamos pegar um carro e iremos ir atrás daquele Homem de Ferro. Partiu! Partiu. Ah, isso vai ser uma doideira só. Tony Stark está maluco? Irei acabar com todo mundo da cidade. E principalmente com você, com você. Uhul! E eu quero acabar com todos os Vingadores. Homem-Aranha, Mulher Hulk e Homem de Ferro. Ah, digo, Capitão América. Agora eu vou trazer o novo traje do Tony Stark, vindo diretamente da Ásia. Homem de Ferro, Super Pobre. Doideira. Ah, pessoal, Super Negóis, Vingadores. Estamos chegando, Vingadores. Ah, mas cadê ele? Eu vou acabar com ele. Homem-Aranha, se você estivesse entregando uma pizza, você iria ganhar uma estrela. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu queria ir ao seu lado, seu irmão. Ai, cola, cola do carro. O Homem de Ferro está bem aqui. O Homem de Ferro. Olha só, Homem de Ferro. Eu quero de uma vez por todas que você... Olha o cara da vó. Olha o cara da vó. O cara da vó. O cara da vó. O cara da vó. Obrigado, Chihú. Nossa, ela deu um suco forte. Puxa. Toma. Pronto. Ah. Tá, agora vamos para o outro. Escuta aqui, Homem de Ferro. Vai, Homem-Aranha. Esculacha ele. Começa com ele. Olha esse Homem de Ferro. Eu sou Homem de Ferro. Eu quero que você vá a merda, Homem-Aranha. Ah. Nunca. Eu vou te pegar na colagem, seu vagabundo. Desaborado. Você vai pegar você no meu james. Ah, toma Homem de Ferro. Olha esse Tony Stark que se acha mesmo. Ah, sim. Desmaiou? Não, não, não. Eu acho que ele tá fazendo... Eu acho que ele vai levantar. Eu te odeio, tá bom? O seu cuspe levantou ele e tornou ele mais forte. Aham. Você vai bater ou não? Toma. Homem-Aranha. Ah. Ai. Homem-Aranha. Oxe, ele tá levantando. Vem. Vem, vai. 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 Vamos ter que levantar um exército de ferro. Ai, meu Deus. Toma. Ele vai... Ele... Cuidado que ele tem um poder que fura as pessoas. Ele vai me furar. Ele vai furar o Homem-Aranha. É um poder muito forte. Eu estou sentindo a descarga elébrica. Uou. Clive. Ele tá jogando o Raimi. Ah. Ah. Ele me... Ah. Ele foi atropelado. Toma, eu já seco. Capitão. Ah, que merda. Usei a bazuca atômica do Capitão. Tá vivo. Tem mais. Tem mais. Tem mais. O Capita. Toma. Que desgraçado. Pega ele. Pega ele na porrada. Toma aqui, Capitão. Cuidado, Capitão América. África do Sul. Toma. Ai. Desculpa, Capitão. Desculpa. Desculpa, mulher. Toma. Aqui. Toma aqui. Homem de ferro. Toma aqui, toma aqui, nossa, a Shihuki tá quietinha, ela deve tá muito emocionada. Toma, toma, toma. Pessoal, ele acertou, ele furou a minha barriga, por favor, não me acerta. Olha o furão que tem. Nome de ferro. Nome de ferro. Nome de aranha, ai, eu tô confusa. Ai, 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 o meu, o meu, ele me furou. Eu vou curar, eu vou, eu vou curar. Vem cá, amor, me dá um beijinho, vem pra curar, vem. Não, para com isso, eu vou colocar a mão aqui pra estampar um sangue, olha. Ai, 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 não, não, você tá furando mais ainda aqui. Ai, desculpa. Sai, Capitão América, ele fez uma magia e me curou, muito obrigado. Caraca, eu acho que a gente conseguiu. Agora eu virei um verdadeiro Steve Rogers, eu só estava brincando. Eu sou da Hydra. Não. Galera, a Shihuk comemorando que o Capitão América se tornou um vilão. O Homem-Aranha com o furo, nada nesse vídeo faz sentido. Mas eu espero que vocês tenham curtido, se inscreve no canal e até a próxima e tchau.